Vai segurando, é o Nietzsche na voz, caralho No que é quem eu vou pra cima, contra a maré nesse jogo não paro Essa zona é do Giga e não para fraco Essa é a condição, crescer ou crescer Fica porque montão de montanha e quem não se inveja nunca vai ser No que é quem eu vou pra cima, contra a maré nesse jogo não paro Essa zona é do Giga e não para fraco Essa é a condição, crescer ou crescer Fica porque montão de montanha e quem não se inveja nunca vai ser Minha sede cada vez aumenta, no caso, saciado em busca de maior recompensa Aumenta a dosagem, aguenta as consequências Eu chego no pang, eu represento, não tem contradição Bate de frente se tiver coragem, caso contrário tu vai pro caixão Não insiste em ter um milagre, o importante é afirmo, foco, disciplina Reflexo está no meu shape, aí tu vê qual que é a fita A estrada do sucesso sempre está em construção Em busca das metas sigo avante na direção Realmente o que me move é minha sede de vencer Em busca do meu sonho, nada vai me deter Não é questão de vendita, mas nesse estrada eu demonstrei Que eu não sou um otário, a boca de todos eu calei Que toda inveja, vire massa muscular Levanta a cabeça, avante na cena, desordem nessa porra eu vou causar Para ser Giga, tem que ter disposição Eu vim de outro planeta, causar nesses frangos aniquilação No que é quem eu vou pra cima contra Marra nesse jogo não paro Essa zona é do Giga e não para fraco Essa é a condição , crescer ou crescer Fica freak montante montanhe que não se inveja nunca vai ser No que é quem eu vou pra cima, contra a maré nesse jogo eu não paro Esta zona é do giga e não para fraco Essa é a condição de crescer ou crescer Fica porque montante montanha que não se inveja nunca vai ser Bodybuilder solitário ali no canto do ginásio Fone de ouvido sempre concentrado e uma tremedeira do caralho Vou pra cima, sangue no olho, tô com fome de anilha Vem atrapalhar meu treino se quiser arruma briga Disposição é meu nome, no inverno o frango some Filha da puta, dá meia volta, esse esporte é só pra homem Que encara o desafio sempre aumentando a carga Que encara o perigo a cada agulha injetada Que se joga no oceano e nada contra a maré Corre atrás, busca o que quer, quando o geral anda de ré Quem nos inveja nunca vai ser, não bate de frente e vai se arrepender Eu tô numa range do caralho, se vem tirar a onda vou quebrar você Dando o melhor de mim, a cada dia fico mais giga Marmita atrás de marmita, aumenta a carga, não se limita Essa zona não é pra fraco, aqui só cola quem se garante Louco eu boto pra fuder com os perros, sou ignorante No que é quem eu vou pra cima, contra a maré nesse jogo não paro Essa zona é do giga e não para fraco Essa é a condição, crescer ou crescer Fica porque montante montanha e que nossa inveja nunca vai ser No que é quem eu vou pra cima, contra a maré nesse jogo não paro Essa zona é do giga e não para fraco Essa é a condição, crescer ou crescer Fica porque montante montanha e que nossa inveja nunca vai ser Sabe quem é né mano? Sonhador Zona do giga Sabe quem é né mano?